Ó, isso aqui é pra você que disse que eu só tenho camisa vermelha, aqui ó, eu tenho outra camisa sim. Você entendeu, véio? E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje. Será que mais um vídeo de React, onde eu vou reagir aos aliens do Naruto, que vai ser um personagem que vai aparecer na minha série do Destiny Heroes. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamo lá, galera, vamo reagir aqui aos aliens do Naruto e Blade. Snack com um Blue Burger, da hora. E o Naruto não é com a Banduna Trits, né? Vai ser assim na série, vai ser muito da hora. Holossauro, tá, tá da hora, pessoal. Fastcraftor, tá aqui que fãs. Aí tem outro. Redstone, ah, quem joga Minecraft entendeu aí. Metam Blast, da hora. Gamma Senin, referência ao sapo de Naruto. Goste. Da hora. Ice Ghost. Ah, a outra espécie, ah, entendi. O dois Necrofrigiano, né? Fiz os dois, né? Da hora, eu gostei. Ah, Kanochoge, referência ao Choge. Pronômetro, nome meio bosta, mas é. Bolt de braço, é, simples pra... Pera aí, o Arthrope é aí? Cara, eu pensei no Kanochikamaru, né? Porque eles são inteligentes, mas... Nada a ver, irmão. Boliza, ah, boa, bom nome. Kamalian, é, simples. Akuma. Ah, tô ligado, ele fez as duas versões aí, né? O sem capo, né? Que só aparece os isquermos, mas o fantasmático sem capo não aparece no universo. Mas eu achei, eu achei da hora, ficou... Kami, ah, tô ligado, porque... Olha, é o visual do gladiador galáctico. Tô top. É, aí, Kami, porque Kami é deus em japonês, né? E é uma referência ao Alien X, que é um ser celestial. Jashin, aqui é a referência ao deus do Hidana, né? Deus do mal e da destruição. Eleonor. Eu lembrei de alguns isquilos. Deus da Perseverança e Aliança. Ele tem os coisinho do Naruto, né? Os bigodinhos. Gostei, mano. Tá da hora, os visual. Zangão. O Sektord. O Sektotrônico. Bom nome, bom nome. Kagebo. Ice Bridge. Topzão. Megavolt. Chocantzão aí. Esquicho. O animais esquecido aí, o cuspidor, né? Buloso. É outro Chouji. Gaiato. Ah, entendi, vai dar do Jimmy, eu chamo ele de gaiato. Suiton. Ah, é suiton. Por que suiton? Suiton não é estilo água, né? Entendi direito, mas essas aqui são as pessoas que parece suzeitos. É verdade. Uma, uma azar, não entendeu o nome, mas ok. Caton, ah, Caton é estilo fogo. Gelinoso. É da hora. Space. Massa device. Diebano. Olha o nome. Mercúrio. Isotópico. Magnetista. Kimono. Peraí, deixa eu ver se o beijo tá aí. Deixa até o beijo da dedo até enrola. O cromático aí. Maruchacra. Cara, ele tá parecendo com o sujelito, né? Porque os cristais dele é vermelho. Inegando. Adorei. Era só eu botar o olho roxo. Peraí. Mundo som. Iano Duxa. Ah, top. As rãsas. Aí. Tem que pausar pra ler os nomes, né? O Zumax tem. O Zumax tem. Ah, o bicho tá da hora. Isso não, velho. Radioativo. O nome é básico, mas o visual dele não é básico não. O visual dele tá muito da hora. A cor dentro do NRG aí tá diferentona. Armadura aí. Muito obrigado. Escavador. É. Essas coisas não. Life Shocker. Cara, tudo tem roupa agora. Tartilador. Cara, o visual dele é o gosto dessa cor. Essa cor aí. Boat Steel. Massa. E aí, tá o acelerador aí. Velocista. Ela foi no arte lá dele do Inverse. Yed Shocker. Engolpa aí também. Block Man. Não mudou muita coisa. Graffiti e Rock. Chibibeck. Chicken Battle. Gostei, gostei, gostei. Nuclear. A da hora o visual. Saltador. É, não basta aí. Turbotáctil. Gostei do nome, da aparência. Espantolha. Alucard. Ah, eu entendi a referência. Entendi. Aqui tem um animo que tem um vampiro que o nome dele é Alucard. Que é Drácula, ao contrário. Eden G-Demo. A da hora. Tá cheio de referência, né? Warfrog. Gostei. Espera aí, espera aí. Hakuyumi. Hum, Haku. Pesquedust. Eu entendi a referência. É o bigodão. Chimbal. Chimbal. Ah, entendi. Destrutivo. Ah, é verdade. Espera aí. Baby Shark. Ah. Esse foi o maior. E cara mais engraçado. Lua espacial. Nossa. Não, não. Esse daí é novo. Não é aquele zoninho lá do coisa, né? Orochi. Pedrão. Dasculpa. É um zoninho oficial. Vamos dizer oficial, né? Porque eles são canônicos, né? Tipo, por exemplo, aqui é o Arial, né? Que é o Gara, né? Chugara. Ah, eu vou representar o Chukaku, o Gara. Fala, não me diga. Aquilo ali é o Bolha Técnica, né? É um zoninho oficial. Graviton. Olha o Panta Boca Lente aí. Lobutona. Cerebron. Cerebron. Ah, o Portal aí é o Jumper. Então, isso aí. Se pensam em comentários. Pascal. Ah, é aquele zoninho lá que eu mostrei pra vocês. Eu fiz um vídeo sobre eles. Bob Esposito. Evil Gats. Ah, Evil Gats. Da hora. Até o Shock Rock tem, caraca. Os zoninho do Reboot aí, ó. Ah, é o Slapback. A Kurama aí. O modo Kurama. Ah, é a música do... Das Biju. Eita, bicho. Que da hora, bicho. Saber que... Ah, tem até as Biju, mano. Que da hora. Tatabe. Zogu. Dragon Boy. Samboku. Goku. Saiken. Ah, tipo... Ele possui o Creador, né? Que tá com o negócio do Nemetrix, sabe? Yuki. Gostei do... E aí tá o Jube aí. A Tiranopa. Não sei se fosse as Biju, né? Caraca, mano. Eu gostei disso, viu? Bem feito. E aí, ó... É o... O seluzinho, não... O seluzinho ali, ó. Aí, ó. Binótico. Valenciano. Univorácio. Univorácio. Cetópolis. Para um raiz até... Ele nem aparece no universo, né? E aí tá o prato do Gigante aí. Cara, tá a hora, viu? Minhas fanatas. Vamos ver, vamos ver. Ah, o Reptoy. Reptoy. Quem não viu a descrição dos inscritos? Não tá ligado como esse cara é top. É ultra-suprema, agora. Ultra-suprema é... É outro nível. Kiretsu. Muito Naruto. O melhor ainda do Naruto é esse daí. Kiretsu. Caraca, ultra-suprema. Tá o bicho. É um ciclônico. Produzido, inscrito, dirigido por Naruto. Zumaque Leite. Ele é meu parente, ó. Pra quem não sabe. Tô brincando. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Falou e... Tchau! Tchau!